MÚSICA 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 A Rostov Arena foi construída já pensando na Copa do Mundo. As obras aqui começaram em maio de 2014, enquanto nós no Brasil estávamos preocupados com os nossos estádios. O plano da prefeitura é que os arredores do estádio se desenvolvam bastante. Eles vão incentivar a construção de casas para desenvolver o comércio por aqui. Veja aí o elenco para hoje. Caio, você é fã do 4-5-1 convencional? Que time vai usar? Não sou não, Thiago. Tem muito pouca gente se aproximando da área e o atacante joga sozinho. Mesmo se fosse com 5 no meio, eu prefiro ver jogadores um pouco mais avançados. E esses são os titulares do jogo de hoje. E eles chegam para hoje, 5-2-3. Um esquema meio raro, né? Mas os dois jogadores do meio de campo não podem ficar sozinhos por ali, Thiago. Senão eles vão ficar sobrecarregados. Os laterais e os pontas precisam se aproximar deles. Rolou a bola! O jogo começou! E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Recuou de cabeça. A defesa apareceu bem. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzamento para o meio da área. Ramsey. Scott Arfield. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Chega na dividida. Larim. Que tabelinha para confundir a marcação. Vai pintar ataque perigoso. Tem pressão na saída de bola. E aí a zaga fica com ela. Scott Arfield. Passe bem interceptado pela defesa. Mark Davis. Scott Arfield. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Saiu a conclusão. Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Scott Arfield. Scott Arfield. Scott Arfield. Vamos ficar de olho nesse ataque. O time vai tocando a bola, buscando uma brecha na defesa. E aí ele cruzou para o goleiro. E aí ele cruzou para o goleiro. Está sem marcação e ele vai avançando. Está indo para cima. Estamos gostando. Garrett Bale. Pega o goleirão. Defesa firme. Corte feito. Scott Arfield. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha que chance incrível. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. A bola saiu. Escanteio. Chester. Aí fica fácil para o goleiro. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bola enfiada no capricho para ele. Vamos ver se o time consegue passar a frente do marcador com este escanteio. Vem a batida. Folks. A defesa afastou mal. O perigo continua. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tem espaço para o cruzamento. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. E ele jogou a bola para o mato. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. Começa o segundo tempo aqui na Rostov Arena. Olha, hoje não está errando nada em mais um passe certo. Scott Arfield. Não vai recorrer a bola em jogo. É lateral. Tem marcação, mas ele consegue o domínio. Chester. Bola aberta na lateral. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Passa errado. Passa errado. Entregou a bola de graça. Entregou a bola para a defesa. Junior Hoylet. Scott Arfield. Vai pintar ataque perigoso. Que tabelinha para confundir a marcação. Cruzou para a confusão. Enes. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Olha que linda a bola enfiada. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Garrett Bale. E a cabeçada foi ruim. Passou longe do gol. Faltou se posicionar melhor, Thiagão. Ele parecia meio assustado ali quando a bola chegou. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Ele quis cruzar. E aí cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. Toque de cabeça. Larim. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tem goleiro ali, meu amigo. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Ramsey. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Sam Vox. Garrett Bale. Mandou o cruzamento para o meio. Spalma o goleiro. Coloca ela para longe. Hoylet. Larim. Perderam a posse de bola. O técnico perdeu a paciência. E é todo mundo para frente. Acabou tática. Acabou equilíbrio. Vamos na base do Opa Opa. Bale. Bandeiro. Direto para o gol. Na trave para fora. Vem substituição, hein? O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Corte feito. E ele se manda para o ataque com a bola. E a defesa acabou com a festa. Temos um empate ainda no placar e faltam cinco minutos para o fim do jogo. Se caprichar é gol. Defendeu o goleiro. Veio a batida de muito perto. Ele se virou para salvar o time. Se essa bola entra, ia ser difícil correr atrás do empate. Com pouco tempo sobrando no relógio, Tiagão. Ele evitou a derrota agora. Mandou para fora para afastar o perigo. Ricketts. A defesa apareceu bem. Pressão perigosa por ali. Sam Foles. Ben Davis. E ele manda o perigo embora. Garrett Bale. Vai de soco o goleiro para cortar o cruzamento. Fim dos 90 minutos. Placar empatado. Fim dos 90 minutos. Eu acho que temos o tempo. Eu vai dar todas as COMMUN Largo. É um fundsento. Que caso eu deseja usar o impressão tem. Foi que ela sair do used dos 20 minutos. Mais que ela vai serślibida de marketing. É um trustado tem pra conseguir poder irnae' το bop Tá 따� antirante mum Pollock. Se curious.